Fique com a gente. Rede Manchete, televisão de primeira classe. Assista agora Boletim à Nova República. Logo depois, Sala Vive apresentando A Menina do Fim da Rua. E em breve, Os Favoritos do Público. Os filmes que você quer rever na Rede Manchete. Jornal da Manchete, primeira edição. Oferecimento Pamerindos. Pamerindos, oitocentas e sessenta e quatro agências em todo o Brasil. E desodorante Trebrut, de Marchand e você. Um encontro inesquecível. Qualidade Ford, a poderosa diferença. Há sempre um requinte ao seu alcance. Ford Del Rey, GL, GRX, Guia e Escava. A Nova República. Oferecimento, Sistema Financeiro do Estado de Minas Gerais. Benji e Crédio Real. Pancredo riscou o roteiro de campanha de um candidato a uma eleição direta. Pancredo riscou o roteiro de campanha de um candidato a 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 um candid